Fala L. Jortano, fala L. Jortana, e aí, tudo bacaninha? Espero que sim. Meu nome é Iura Albert e a gente vai trabalhar aqui em informática, beleza? Inscreva-se aí no nosso canal do YouTube e siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Vamos interagir aí, galera. Aqui as páginas do Professor Hugo, no YouTube, para você se inscrever, e no Instagram. Tem muita coisa bacana lá, beleza? Então não deixa de participar lá com a gente, não. E o Professor Rodrigão, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem muita coisa legal para você ver, tem muita coisa legal para você conhecer nas páginas aí dos professores, beleza? Primeira questão que eu separei aqui para vocês, sobre política de segurança da informação, tá? É a documentação que espelha as decisões da empresa com respeito à manipulação e à proteção da informação. O conjunto de políticas deve ser definido, aprovado pela direção, publicado e comunicado para quem? Gente, então, o que é política de segurança? Política de segurança são normas, são diretrizes que aquela organização, que aquela empresa tem, para lidar com a sua informação. Então, como os usuários devem utilizar os sistemas, como devem ser feitos backups, de quanto em quanto tempo, o que pode e o que não pode. Essas regras, elas são importantes para a organização funcionar e garantir que seus dados continuem íntegros, continuem seguros e não sejam perdidos, não sejam vazados, enfim, tá? Mas o que acontece? Acontece que dentro das organizações, se uma pessoa não cumpre as medidas que aquela empresa define como corretas, todo o sistema, toda a organização está ameaçada. Exemplo, eu tenho uma empresa com 50 funcionários e aí está todo mundo ali dentro da linha, seguindo as normas direitinho, tudo bem. A gente tem uma norma, por exemplo, de que não se pode colocar pendrives nas máquinas. Por quê? Porque pendrives podem ter vírus, podem ter malwares, né? E contaminar as nossas máquinas. Um funcionário, um belo dia, chega com o pendrive, conecta na máquina da empresa. Acontece que os dados da empresa, os dados dos clientes da empresa, são todos roubados. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Por causa de uma pessoa, a gente teve todo o sistema, todas as informações da empresa comprometidas. Então, a pergunta que está sendo feita aqui é, quem deve conhecer a política de segurança da informação? Bora voltar lá. Letra A, todos os funcionários e partes externas relevantes? Então, exatamente, né? Por quê? Porque todo mundo que está dentro da empresa, e mesmo quem lida com as nossas informações externamente, também precisam conhecer. Se os meus fornecedores têm dados da minha empresa, eles precisam manter seguros esses dados. Porque, afinal, são dados da minha empresa. Ok? Então, as partes externas relevantes também precisam conhecer a minha política de segurança da informação. Apenas os diretores da empresa? Não. Não, por quê? Porque nesse exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, foi um funcionário, por exemplo, um vendedor, que não respeitou as regras e causou todo o prejuízo. Então, é claro que os diretores, eles decidem muitas vezes e eles conhecem essa política de segurança da informação, mas não só eles precisam conhecê-la. Apenas diretores e gerentes? Também não. Mais uma vez, exclui muita gente, né? Diretores, gerentes, supervisores? Eles também, mas não apenas eles. Diretores, gerentes, supervisores e líderes de equipe? Também não. Então, todos os envolvidos com aquela empresa, de forma interna ou de forma externa, precisam conhecer as normas, as medidas, as regras, as diretrizes de segurança da informação daquela empresa. Então, por isso que a resposta para essa primeira questão que eu separei aí para a gente é a letra A. Beleza, galera? Tranquilo, né? Questão de número 2. Um assistente administrativo de uma empresa desejava organizar as despesas que controlava com uma planilha Excel. Preencheu, então, um trecho de planilha representado abaixo com os valores das despesas de um determinado mês. As outras células da planilha estão vazias. Então, LJ, esse é o tipo de planilha que a gente pode ter aí em casa também, né? A gente tem um item e a gente tem uma despesa. É uma tabela, é uma planilha basicamente para controlar gastos e esse tipo de coisa. Seu objetivo era preencher automaticamente as células da coluna C. Então, a coluna C ele queria preencher de forma automática, com o percentual de despesa que cada item representa em relação à despesa total. Então, por exemplo, aqui, em relação à despesa total, a gasolina representa 25,8%. A água aqui representa 4,25%, ok? Ele está calculando essa coluna aqui de forma automática. A fórmula que foi colada na célula C2 e depois copiada para as células de C3 até C9 e que gerou o resultado apresentado foi. Então, aqui é uma pergunta relacionada à fórmula que foi utilizada para chegar nesses valores aí da coluna C. Copiei a tabela aí de novo só para a gente se basear. Ou seja, como que a gente calcula porcentagem, galera? Eu vou pegar um valor, né? Por exemplo, a célula B2, dividir pelo total, que está na célula B9, e multiplicar por 100. Aqui ele só fez uma alteração de colocar primeiro essa multiplicação aqui e depois dividir por B9, que também não faz diferença. Agora eu chamo a atenção de vocês para um ponto. Volta aqui, Eljortano, para mim. Volta a atenção aqui para a gente, para a gente entender esse ponto aí, que é muito importante. Observa esse símbolo que ele está usando aí. E observa também que ele falou que eles utilizariam a mesma fórmula, só que copiando ela para as demais células. Vamos a uma explicação muito importante aqui. Quando eu vou copiar alguma célula, eu tenho referências. Quando eu vou copiar alguma fórmula, né? Que está em alguma célula para outras células, eu tenho referências. O que são essas referências? Por exemplo, a referência de uma célula, né? Naquele esquema que eu fiz ali, eu estava referenciando o valor que estava dentro da célula B2. Eu tenho referências absolutas, eu tenho referências relativas, e eu tenho referências mistas. Qual que é a diferença entre essas três? A diferença é que, nas referências absolutas, não importa onde eu copie, ela vai continuar a mesma. E ela é indicada pelo cifrão. Eu posso indicar se a coluna é fixa, né? Se a coluna é absoluta, e se a linha é absoluta. A relativa, não. A relativa, ela vai mudar sempre que a célula mudar. Então, se eu tenho uma fórmula nessa célula aqui, e essa fórmula, ela contém B2, quando eu descer, não vai ser mais B2, vai ser B3. O que estava nessa fórmula, entendeu? Ou seja, com essa mudança, ele tenta acompanhar a descida. Se descer uma linha, ele vai descer uma linha na fórmula também, se a referência for relativa. Agora, a referência mista é que tem só a coluna fixa, ou só a linha fixa. Beleza? Esse conceito aí é muito importante que você entenda, El de Hortano. Então, vamos analisar aqui. O total, o total é sempre a célula B9. Então, o total sempre vai ser a célula B9. Então, eu vou fixar que a referência da célula B9 vai ser fixa. Ok? Enquanto, por exemplo, quando eu estou na célula C2, eu vou usar a referência para a célula B2. Quando eu estiver na C3, eu vou utilizar a referência para a C3. Então, a célula, a referência aqui, ela vai ser uma referência relativa, porque ela vai mudar de acordo com a mudança que eu estou fazendo na minha célula. Então, a minha fórmula, basicamente, vai ficar B2 vezes 100, dividido pela referência absoluta B9. Ok? Aqui, ele tenta nos enganar, colocando desse jeito aqui, exatamente. Aqui, eu só estava colocando para a gente pegar a ideia geral de como calcular porcentagem. Mas aí, ele vai tentar nos enganar de diversas formas, colocando vários tipos de referências, sendo que a correta é a letra B. É uma questão bastante maliciosa, que se a gente não conhece o detalhe, a gente passa batido, a gente perde a questão. Ok? Então, é um tipo de questão bastante maliciosa. Mas aqui, é importante que você entenda os conceitos de referência relativa e de referência absoluta. Absoluta, quando eu coloco naquela fórmula, ela sempre vai ser a mesma para qualquer célula que eu copie a fórmula. A relativa, não. Se eu desço uma linha, eu desço uma linha na fórmula. Se eu viro uma para a direita, eu viro uma para a direita na coluna daquela referência. Ok? Então, perceba a diferença entre referência relativa e referência absoluta, porque isso é um tipo de ponto, é um tipo de detalhe importante que pode aparecer aí nas suas questões de Excel. Beleza, Ljortano? Não esquece esse ponto aí, não. Ok? Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. No navegador Chrome, qual a URL que permite alterar a página que será aberta quando dou o carregamento do navegador? Ou seja, o que eu quero fazer aqui é uma configuração de página inicial, né? De página que será aberta quando o navegador for carregado. Essa é uma questão também que cobra um detalhe muito específico do Chrome, né? Porque a gente normalmente não se atenta para esse detalhe de qual endereço está sendo utilizado quando a gente está fazendo as nossas configurações e mesmo coloca aqui endereços que a gente comumente não usa, porque são pontos muito específicos. Mas uma coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, inglês em informática é uma coisa bastante importante. Então, se você conseguir memorizar os principais termos do inglês na informática, isso vai te ajudar demais a resolver questões. Na medida do possível, eu vou tentar falar aqui com vocês alguns termos para que vocês vão memorizando aos poucos aí com o tempo. Porque essa questão aqui, por exemplo, se a gente conhece o significado das palavras, a gente consegue resolver a questão tranquilamente. Vamos dar uma olhada? A primeira opção que ele coloca aí é Chrome, dois pontos, barra, barra, componentes. O que é componentes? Componentes é componentes, né? Porque está muito parecido com o português aí, sem muita dificuldade. A gente está querendo analisar os componentes do Chrome, não é bem isso, né? Os componentes do Chrome, se você abrir aí no seu Chrome, eu recomendo que você abra, porque colocar a mão na massa vai te ajudar a memorizar os conceitos. Esse endereço aqui, quando você coloca lá no Chrome, ele vai te mostrar quais são os componentes que estão sendo utilizados pelo navegador. Extensions, extensões. Então, quais extensões que estão ativas aí no seu navegador? É isso que esse endereço aí vai te mostrar. Não é isso que a gente quer também. Predictors, ou seja, preditores, né? O que é isso? Eles vão te mostrar como que o Google, como que o autocomplete lá da busca está sendo feito. Provavelmente, com certeza, você já reparou que quando você começa a digitar alguma coisa, lá na pesquisa do Google, você digita A. Dependendo das pesquisas que você fez anteriormente, ele vai te sugerir como, por exemplo, não sei, Alegria, de acordo com o seu histórico de buscas. Esse predictors aqui te mostra justamente como que ele está fazendo essa previsão. Que letra que você digita que ele faz uma certa previsão, beleza? É uma informação bastante interessante. Agora, se a gente olha para a letra D, mas não é o que a gente quer, né? Na letra D, o que é settings? Configurações. Configurações é justamente o que a gente quer. A gente quer fazer uma configuração de página inicial do Google Chrome, né? Então, com certeza, é a letra D. Mas só para a gente terminar de analisar, Version é a versão do Chrome que a gente está utilizando naquele momento. Então, ele vai te mostrar dados referentes à versão do navegador que você está utilizando, No caso, o Chrome, ok? Ou seja, a resposta para a nossa questão é a letra D. Porque a gente está querendo fazer uma configuração, A gente está querendo fazer uma alteração da página inicial, Quando o navegador é aberto, ok? Então, se a gente conhecesse mais ou menos o significado de cada palavrinha aí, A gente conseguiria resolver a questão tranquilamente também. Vamos para a próxima? Uma pessoa usou seu telefone celular para visitar um site web, No qual são encontrados vídeos científicos. Após informar seu endereço de e-mail e receber um link de confirmação, Começou a procurar vídeos sobre cosmologia. Para sua surpresa, os vídeos a que assistiu estavam todos com legenda em português, Embora ela não tivesse informado em momento algum que estava acessando o site a partir do Brasil. Mais tarde, ao ler sobre o assunto na internet, Descobriu que o site científico soube de onde partiu o acesso, Tomando por base o... Ou seja, acessei um site de vídeos científicos, E aí, coloquei meu e-mail, recebi um link de confirmação e ok. Depois eu procurei alguns vídeos e estavam todos com legenda em português, Embora eu não tivesse informado que eu estava naquele momento no Brasil. Como que essa informação foi extraída? Foi a partir do meu número de telefone celular? Foi a partir do meu endereço de e-mail? Foi a partir do endereço de IP usado na conexão com o site? Foi a partir do idioma do sistema operacional? Foi a partir do idioma do navegador? Pois bem, quando você utilizar seu telefone, especialmente se for um Android, Mas provavelmente em outros sistemas também deve ser possível, Abra seu navegador, de preferência o Chrome, Na navegação privativa, navegação anônima, E faça uma busca qualquer. No final da página, eles costumam mostrar Você está em tal cidade, partindo da sua... Do seu IP. Ou seja, eles utilizam sua identificação da internet. O que é o IP? O IP é o identificador da sua máquina dentro da internet. É o endereço da sua máquina dentro da internet. Ou dentro de uma rede, ok? Muitas vezes a gente, inclusive, vai ter um endereço de acordo com a nossa rede, Que vai ser único só dentro da nossa rede, Mas que, na verdade, quando a gente acessa a internet, A gente adquire, em alto nível, falando de uma forma mais simples, A gente adquire um endereço para a internet toda, Um endereço universal, ok? Esses endereços, eles têm que ser únicos, Porque imagina, duas casas com o mesmo endereço, As cartas, elas chegariam de forma estranha. Mas o endereço IP, basicamente, falando rapidamente aqui, É o endereço que nos identifica dentro da rede, Mais especificamente aqui, nessa situação, dentro da internet. Com esse endereço, é possível saber mais ou menos onde que a gente está. Não tão específico quanto se a gente fornecesse outros dados, Mas dá para ter uma ideia boa, Quanto, por exemplo, de qual país você está falando, né? Então, é essa informação que normalmente é utilizada por vários sites, Por vários sistemas, para extrair informação de localidade dos usuários, ok? Então, nesse caso aí, dessa questão, A gente vai ter a resposta como sendo a letra C. Até porque o sistema não tem normalmente acesso ao nosso número de telefone celular, O endereço de e-mail fornecido muitas vezes não indica nada sobre de onde a gente é, O idioma do sistema operacional também não é uma informação que é muito utilizada nesses casos, E nem o idioma do navegador. Então, o endereço IP, ele carrega consigo algumas informações, Dentre elas, de onde mais ou menos a gente está fazendo o acesso, ok? Então, resposta letra C. Por fim, a última questão que eu separei para a gente tratar aqui hoje, O arquivo .docx criado com o Word 2010 foi aberto com sucesso mediante a digitação da senha de abertura correta e da senha de gravação correta. Em seguida, esse arquivo foi salvo no formato ristext. Ristext normalmente é associado ao WordPad, tá? Aí no Windows. O WordPad não é muito similar ao Word, porque na verdade o Word tem muito mais funcionalidade. Se a gente fizesse uma escadinha, seria bloco de notas, WordPad e Word. O bloco de notas não tem praticamente funcionalidade nenhuma, tá? A gente não consegue fazer edições ou colocar imagens, etc. Aí a gente tem o WordPad, que já tem algumas coisinhas a mais, já consegue colocar imagens, já dá para colocar cor no texto. E aí a gente tem o Word, que já é uma ferramenta muito mais completa do que esses outros dois. O WordPad normalmente é associado a esse tipo de formato ristext, beleza? Voltando na questão. Nessas condições, ou seja, só sintetizando. Eu criei um arquivo .docx com o Word 2010, ok? Foi aberto com sucesso mediante digitação da senha de abertura. Ou seja, para abrir esse documento Word aí, eu tenho que ter uma senha de abertura. E aí eu tenho também uma senha de gravação. Qual é a diferença? A diferença é que a senha de abertura te permite abrir o arquivo, enquanto a senha de gravação te permite alterar o conteúdo do arquivo. Existe então no Word aí a possibilidade de você proteger tanto a abertura do arquivo quanto a gravação do arquivo. Por exemplo, algumas pessoas, você vai querer que elas só consigam ler o arquivo. Então você não vai dar a senha de gravação para elas. E para outras, você não vai querer nem que elas abram o arquivo. Então você não vai dar a senha de abertura para elas. Tudo bem? Depois de eu abrir esse arquivo no Word, eu salvei esse mesmo arquivo no formato RISTEXT. O que aconteceu? Aí ele vai colocar algumas possibilidades. Ele será protegido tanto para a abertura como para a gravação por uma senha padrão, correspondente ao nome do usuário do Word usado para criar o arquivo original. Essa questão é uma questão difícil, é uma questão que você realmente tinha que conhecer o formato, tinha que conhecer esse tipo de salvamento para conseguir responder. Mas algumas ideias que a gente usa, elas são úteis para responder, para nos guiar na nossa resposta. Então vamos dar uma analisada nessa letra A, se ela faz sentido. Ela está falando que o arquivo que eu criei no Word, que estava com senha de abertura e gravação, se eu salvar no RTF, ele vai ter uma proteção para abertura e para gravação por uma senha padrão correspondente ao nome do usuário do Word. Ou seja, ele está me falando aqui que esse novo arquivo RTF vai ser protegido com uma senha que é o nome do usuário. E isso é muito estranho, isso é muito absurdo. Por quê? Porque a mesma coisa que eu colocar no seu computador, a senha que é o seu nome. Então o nome vai aparecer lá, Igor Albert, aí senha, Igor Albert. Automaticamente ele vai colocar essa senha que é horrível para a gente? Não, é estranha a ideia e não é isso que acontece, né? Você colocar o nome do usuário como senha. Então está equivocada essa letra A. A partir da letra A, as outras realmente, se a gente não conhece a funcionalidade, a gente dificilmente vai conseguir responder. Mas vamos lá. Será protegido tanto para a abertura como para a gravação pelas mesmas senhas de abertura e de gravação do arquivo original? Na verdade não é muito bem isso que acontece, mas essa seria uma, se a gente não soubesse, a gente seria tentado a marcar, né? Porque a gente entenderia que o RTF criado seria protegido da mesma forma para a abertura e para a gravação com as mesmas senhas que estavam, né? Só que a gente vai ver que não é isso que acontece, porque o RTF não suporta esses mesmos tipos de senha, mas vamos continuar analisando. Não será protegido por senha de abertura nem de gravação? Também está equivocada. Será protegido de abertura pela mesma senha de abertura do arquivo original, mas não será protegido por senha de gravação? Também está errada. A resposta correta vai ser a letra E. Será protegido de gravação pela mesma senha de gravação, mas não será protegido por senha de abertura? Perfeitamente. Ok? Então, quando você tem uma senha em um arquivo, tem a senha de abertura e a senha de gravação. A senha de gravação, quando você salva em RTF, vai ser a mesma, enquanto a senha de abertura vai deixar de existir. Isso muitas vezes acontece porque o formato não te permite colocar esse tipo de coisa. O formato não deixa que você coloque senha nos arquivos. realmente é uma questão complicada que se a gente não tem a experiência, se a gente não tem o conhecimento, a gente não consegue responder. É uma questão que eu chamo de picuinha mesmo, porque é para fazer o cara errar, porque é um detalhe muito específico do conteúdo. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Agradeço imensamente pela atenção de vocês. Foi ótimo estar com você, LG Hortano, com você, LG Hortana, mais uma vez. E até uma próxima.